Música Eu que falei, nem pensar Agora eu me arrependo Morrendo as unhas Sente os testemunhas Fio queime sem pena Mas eu falei, sem pensar E coração na mão Como o refrão de um polário Eu fui sincero Eu fui sincero E o erro, assim, não vulgar Os pés pegam a noite inteira E quando acaba a bebê dele, ele consegue E nos achar Em qualquer lugar Com o meio barato Sem carro, sem zelo Com uma cara embriagada No espelho do banheiro Jana Seus lábios são O lado em mim Jana Oh Trai os meus Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal